Jogamos Cyberpunk 2077, a pré-venda do Xbox Series S e Series X, a série de Resident Evil e o multiplayer de Crash Bandicoot 4. O Daily Fix está no ar. O IGN Brasil teve a oportunidade de jogar Cyberpunk 2077. O aguardado jogo da CD Projekt Red promete um show de armas, escolhas e, claro, tecnologia. O repórter Bruno Ionezawa foi o sortudo da vez e jogou cerca de três horas de Cyberpunk. Desde a customização completa de V, sim, incluindo as partes íntimas, até uma missão com muito tiroteio e habilidades hacker colocadas na mesa. O jogo oferece muitas mecânicas e escolhas que influenciam a história. Night City é realmente insana, é como se cada NPC ao redor tivesse uma vida e a vontade de conhecer tudo. Na reportagem do IGN Brasil, o Bruno descreve como foram essas três horas de jogo, como foram os combates e quais personagens você já vai encontrar logo no começo do game. Confira no br.gn.com. Preparou a carteira? A pré-venda do Xbox Series X e do Series S começa nesta terça-feira, dia 29, a partir do meio-dia. Se você já quiser correr para garantir o seu, aproveita. Tanto o X, a versão mais potente da próxima geração de consoles da Microsoft, quanto o S, a versão menos potente e sem leitor de disco, estarão disponíveis para você fazer sua encomenda nas principais lojas do varejo. O lançamento da família Xbox Series será em 30 de novembro, pelos preços de R$ 3.000,00 a versão S e R$ 5.000,00 a versão X. E aí, você pretende comprar algum dos dois? A Netflix anunciou nesse final de semana a série de Resident Evil. Infinity Darkness vai colocar a Claire e o Leon para trabalhar juntos novamente. A produção será totalmente em CGI e chega à plataforma em 2021. Por enquanto, só temos essa imagem da série e a informação de que Claire e Leon serão os protagonistas. Vale lembrar que a Netflix também está produzindo um live action do game. Vamos torcer para que faça jus ao que os fãs esperam de uma produção com o nome de Resident Evil, né? Além de resgatar a nostalgia e manter a essência de Crash Bandicoot, o novo game do marsupial traz novos modos multiplayer. Tem modo competitivo e modo cooperativo para você escolher. No competitivo, tem corrida contra o tempo em até quatro jogadores. Mas não é só para definir o mais rápido, não, viu? Quem alcançar mais checkpoints, vence. Em uma das corridas, é preciso quebrar caixas pelo caminho. Já no modo co-op, os jogadores se alternam para completar as missões da campanha. Olha que legal! Crash Bandicoot 4 será lançado em 2 de outubro para PS4 e Xbox One. E o Daily Fix de hoje fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais e continue ligado no Higiene Brasil para tudo sobre os seus games preferidos. Beijo e até amanhã!